E ficámos a saber esta semana que Lisboa subiu 5 pontos no ranking mundial das cidades com mais qualidade de vida. O ranking inclui 231 cidades e é liderada há 9 anos por Viena. Eu não sei se o Luís, que acaba de chegar lá, acha isto justo. Parece-te uma cidade com qualidade de vida? Fria, parece uma cidade fria. Não sentiste a qualidade de vida, a entrada em destino? Não senti muita qualidade de vida. Panados muito grandes e tal. Por acaso acho que o frio é coisa para escangalhar a qualidade de vida. Panado é bom e acho que eles contam com isso no ranking, se tem bom panado. Por outro lado, o frio a mim também não me convence. Para mim também, frio, pior que panado nesse índice. Sim, sim, cada um tem o seu valor, é verdade. Um dado curioso, além deste estudo, onde foi divulgado o nosso honroso 38º lugar, tendo ultrapassado Paris, Londres, Milão ou Barcelona, acho que podemos chamar a isto o efeito Madonna, houve um outro estudo, o ranking do saneamento, onde Lisboa aí já está no 59º lugar. Portanto, não convém divulgar muito isto. Não serve de nada. Diz-te, diz-te. Mas tem coca, não é? Nas águas, percebemos há uns dias. É verdade, tem uma água mais valiosa que as outras e nem pagamos assim tanta aia pau. Eu acho que não serve de nada termos que a rainha da pop e não sei o quê, se depois cheirar a esgoto na cidade toda. Mas o que eu gostei de saber foi que ONU LULU, no Havaí, lidera o ranking do saneamento. Eu já estou a imaginar uma conversa entre amigos. Amiga? Então, amiga, desculpa, onde é que vais passar as férias? Vou à ONU LULU, sempre sonhei lá a ir. Ah, por causa das praias paradisíacas, com água azul turquesa? Não, não, essencialmente porque lideram o ranking do saneamento. Estou sempre atenta a essas coisas. Bom, adiante, perante este dado que nos dá conta que Lisboa é das melhores capitais europeias para viver, eu fui tentar descobrir se é efetivamente fácil viver cá. E até é, vive-se bem, sobretudo se vocês não forem daqueles esquisitinhos que insistem em querer viver numa casa. Lisboa tem um clima ameno, lá está, não é como a Áustria. E dá para viver na rua sem problema nenhum, a maioria do ano. Eu fui a escutar o mercado imobiliário e trago as notícias. Querem primeiro as boas ou as más? Quero as boas. Boas não tenho. Mas proponho que analisemos aqui alguns anúncios. Então vamos fazer isto a sério, está bem? Sim, sim, sim. Quarto em Alfama, 150 mil euros. Eu não sabia que já se vendiam quartos assim a vulso. Será que também há anúncios tipo casa de banho em Alfragido? 20 mil euros. Isto é uma nova ideia de negócio, começar a vender as casas por partes, não é? Uma pessoa compra o quarto, outra a sala, aonde pensar nisto. No anúncio pode ler-se assim, aqui vos apresento um dos apartamentos mais pequenos da cidade de Lisboa. Trata-se de um imóvel com cerca de 15 metros quadrados. Faz orgulho nisso, o fato tem orgulho nisso. Sim, sim, no coração da Alfama dizem isto, lá está como se fosse uma coisa boa e sem se rirem. Quem é que vai viver neste quarto que tem uma máquina de lavar roupa ao lado da cabeceira da cama? Ou então mesmo uma máquina de lavar roupa como cabeceira de cama? Não, mas eu juro que eu vi as fotografias e está precisamente ao lado da cama, nem sequer há espaço para a mesa de cabeceira. O anúncio dá a resposta que eu procurava. Este apartamento está licenciado para alojamento local e permite a que todos os turistas que optam por se alojar neste imóvel tenham uma experiência única, onde irão sentir o cheiro e as tradições do bairro mais famoso de Portugal, principalmente dentro das quatro paredes. Esta parte intrigou-me, principalmente dentro das paredes. Será que há um exaustor num restaurante que passa pelo quarto e deixa aquilo cheio de cheiro a sardinhas? Não sei. Outro anúncio. T0 em Santa Maria Maior. O anúncio Levan Zongan devia chamar-se... Não comprava esta casa agora com este anúncio. Agora parece que é fraco. Dá vontade, mas por acaso eu me dei vontade de adquirir. O anúncio Levan Zongan porque devia chamar-se Santa Maria Menor. É um apartamento com 35 metros quadrados. O edifício está localizado no bairro do Chiado, em Lisboa. Isto é o texto do anúncio. O Chiado é um importante espaço cultural, com vários museus, teatros e cafés, e está localizado entre os bairros do bairro Alto e da Baixa Pombalina. Então e sobre o apartamento? Espera, espera, já vai. Eles têm de dar um enquadramento aqui. O Chiado sempre foi o ponto de encontro para aristocracia, artistas e intelectuais, pelo menos até a década de 60. Eventualmente. Eu gosto desta tradução. Eventualmente. Tornou-se um local turístico, agora ia dizer armado, também é um bocado armado ao pingareiro, amado, graças às suas pitorescas ruas e praças, atrações culturais, tem lojas, tem cafés. Está bem, mas e sobre o apartamento? Bom, também se situa lá à livraria mais antiga da Europa, a Bertram Bookshop, inaugurada em 1747. O edifício está localizado na Rua da Emenda, perto da famosa Praça Camões e do famosíssimo Café Brasileira. Está bem, já percebi, mas e sobre a casa? Então, calma, Inês. A área é bem servida por transportes públicos, incluindo a estação do metro Baixa Chiado, Caio de Sodré e tem também múltiplas rotas de autocarros. Portanto, não vão mesmo falar sobre o apartamento, é isso? Ah, sim. Falam do edifício, que vai ser totalmente remodelado com apartamentos como este T0, que tem ar-condicionado, janelas, vidro duplo e cozinha equipada. Ah, e está mobilado, o que é positivo, porque só eles sabem que móveis arranjar para caberem ali dentro daquele tetris complicado, em que aos pés da cama está mais uma vez o sofá e ao lado da televisão e a mesa de jantar. Estou a gozar. Não cabe lá a mesa nenhuma. Impossível, absolutamente impossível. Mais um anúncio? Vamos a isso então. T1 em Alfama, para remodelar. Este também comprava. Apartamento T1, com 21 metros quadrados, já tem mais cheios do que falámos há pouco, para remodelar. Lá está em Alfama, com excelente localização, perto do Panteão Nacional, do Museu do Fado e do Terminal de Cruzeiros. Olhando para as fotografias, eu diria que preferia morar na última morada da Amália, o Panteão, do que nesta casa. Dizem eles que já sofreu intervenção na casa de banho e cozinha parcialmente. E parcialmente é a palavra-chave aqui, porque eu fui ver as fotografias e a cozinha tem um lava-loiças em inox. Ponto final, é isto que tem. É bom ser perto dos cruzeiros, porque assim dá para ir vendo gente rica a passar por ali e sempre dá para lavar as vistas enquanto se lava a loiça naquela cozinha parcialmente nova. Chegamos então ao meu preferido. Fazer isto assim mais art-selling agora. T0 mais um renovado, mobilado e equipado. Tu é que não és parvo, Luís Oliveira. É isso, parecia mesmo esse anúncio. Já faltou o ai, ai, ai não, esse é de outro, o ai, ai, ai. Bem, isto promete. O apartamento conta-nos tudo. O anúncio conta-nos tudo sobre o apartamento. Você deve ficar nervosa com isto. Tem uma localização de excelência na rua Tomás Ribeiro, ali junto ao Picoujo Plaza. E eu confirmo, não é? Nós somos aqui de Lisboa, pelo menos estamos em Lisboa. Sabia que o Lisboa ia corrigir. E sabemos que tem uma zona boa para morar, não é? Exato. Área total, 25 metros. Mas espera lá, total de um T0 mais um, há escritórios maiores que isto. Ah, mas espera, tem um terraço. Boa, boa. Tem um terraço, mas tem 6 metros. 6 metros, bom. Dá para estarem lá duas pessoas em simultâneo, mas de lado, não é? Um meio grande ano lá. Fica com o rabo de fora. Agora, a questão é, será que quando falam em T0 mais um, o mais um é o terraço? É que eu não encontrei fotografias de quartos, nem nada que se pareça. E com uma boa tenda daquelas da Quechua, da Decathlon, faz-se lá um pequeno quartinho. E em que andar será este magnífico apartamento? Perguntam vocês. É na cave. Mas não desistam já. Dizem que é uma cave com luz natural. Não tem luz suficiente, porque o certificado energético é D, portanto deve ter só uma fresta. A parte boa é que podem fazer uma adega, que os vinhos estão sempre frescos. Outra vantagem, o sofá está em frente à máquina de lavar roupa. É bom para aquelas pessoas que cegavam de não ver televisão, sabem? E em vez de fingirem que leem e bebem um copo de vinho à lareira, ao serão, podem admitir a verdade. Sentam-se no sofá e assistem ao programa de lavagem de lãs. Agora corram, que esta casa deve estar prestes a ser arrendada, porque pedem apenas 800 euros por mês, para tanto luxo. É pegar ou largar. Só não alugo eu, porque para mim é espaço a mais. Extremamente desagradável É mais forte do que eu